O que você precisa saber antes de levar sua criança para fazer exame de sangue? Queria aproveitar para contar uma coisa que aconteceu e eu acho que pode ajudar algumas mamães. A Júlia foi fazer um exame de sangue, né? De alergia e tal. E eram seis ampolinhas, ampola que chama? Seis tubinhos, tubete. Eram seis. Eu fui com ela e aquele dia ela não quis tomar muita água. E aí ela... Aconteceu que só conseguiram colher três ampolinhas daquela. Faltaram mais três. E aí eu ia ter que voltar com ela. Outro dia a gente voltou hoje para ela fazer o exame. E assim, ela gritou bastante, ficou super assustada, a aveia dela estourou. Então foi assim, muita coisa. Foi muito, muito ruim. E eu fiquei pensando. Aí eu fiquei pensando o que eu podia fazer para ajudar ela, para tornar tudo isso um pouco mais fácil para ela tirar sangue. E eu queria compartilhar algumas dicas que valeram muito a pena. E hoje foi, nossa, muito mais fácil de tirar sangue dela. E eu acho que se eu tivesse feito isso antes da primeira vez, teria facilitado muito. Vale ressaltar que eu nunca precisei usar essas técnicas antes, porque a Juju não entendia muito bem. Então eu distraía ela com o desenho, eu levava assim o desenho no celular. Eu fazia qualquer negócio para ela conseguir deixar a mulher tirar sangue dela. E ela nunca tinha feito esse escândalo tão grande, nunca tinha parado de sair, porque quando a criança está com muito medo, né? Acaba que o sangue não sai. E foi bem, bem difícil dessa vez. E aí, então, essas técnicas são para crianças maiores que já entendem um pouco melhor, mas que podem trazer algum problema lá na hora e acabar não acontecendo. Claro que algumas delas dá para fazer, até quando a criança é pequena mesmo, mesmo ela não entendendo, dá para fazer. Primeira coisa, dar muita água para a criança, muita mesmo. Então, assim, de manhã ela normalmente toma leite e ela gosta muito de chá. Então eu falei, hoje o nosso café da manhã vai ser chá, não vai ser leite. Aí ela tomou um copo de chá. Então isso já ajudou a aumentar o nível de água no corpo. E lá você pode usar uns copinhos de café e ir colocando a água nos copinhos de café. E a criança adora, porque pequenininho, elas conseguem tomar mais água. Ou você pode levar uma garrafa diferente, que a criança, com aqueles bicos, né? A criança gosta de tomar água em bicos diferentes. Então você pode levar garrafas. Ou no copo mesmo você vai dando, né? Eu fui dando, falava sempre para ela, toma mais água, toma mais água. Isso também facilita muito. Outra coisa que ajudou muito foi fazer todo o processo com a criança como se fosse uma brincadeira. Eu peguei uma Barbie dela e fingi que a gente ia brincar de escolinha. E coloquei as outras Barbies sentadinhas. Falei, hoje a professora vai falar sobre o corpo humano. E aí eu fiz um desenho de um corpo humano com várias veinhas vermelhas, né? E aí eu, como se fosse a Barbie, dando uma aulinha para as outras Barbies, falando sobre o corpo humano, que tinha as veias, que tinha sangue, que o sangue bombeava, o coração bombeia o sangue para o corpo todo. Dei uma aulinha bem simplesinha e falei assim, agora todo mundo vai tirar sangue. Vocês têm que passar aqui na recepção e entregar os seus documentos. E aí cada uma das Barbies, a Júlia foi pegando cada uma delas e ia passando na recepção com um papelzinho, como se fosse o documento. Eu peguei uma Barbie como se fosse a enfermeira e aí ela entregava o RG para essa Barbie. E aí a Barbie chamava, a Barbie enfermeira, chamava uma por uma das crianças, das Barbies crianças que estavam na escolinha, para tirar o sangue. E aí eu peguei uma seringa e aí elas sentavam e falavam, vai doer só um pouquinho. Aí puxavam a seringa e falavam, pronto, parabéns. E aí eu pegava um adesivo e colava no bracinho da Barbie como se ela fosse aquele band-aid, né? Que eles colocam. E aí eu fiz isso com todas e ela amou a brincadeira e foi muito divertido e ela brincou bastante. Foi muito legal e isso já estava preparando ela. Mas eu não contei para ela que ela ia tirar sangue no dia seguinte. Isso foi ontem que eu fiz, mas eu não contei. Seria legal você sempre fazer, né? Para a criança ir se acostumando com isso. Dica 3, manter a criança bem quentinha. Porque quando a criança está bem quentinha, às vezes elas ficam mais fáceis de pegar. Então isso foi uma dica do Afeto de Família. Vou deixar aqui o Instagram deles também. Ela tinha comentado comigo que quanto mais quentinha a criança está, é melhor. Então até se ela estiver meio rosadinha, era ótimo. E foi isso mesmo. A Juju foi com uma blusinha e acabou que fez um calor. E ela chegou lá bem quentinha, bem aquecida. Então ela chegou já bem quentinha. Então foi bem mais fácil de encontrar a veia. Dica 4 foi tirar o sangue com a criança deitada. Porque ela ficou mais calma. Então eu abracei ela e deitei por cima dela. Então ela ficou abraçada comigo. E o braço ficou para a enfermeira tirar o sangue. E isso facilitou muito. Inclusive, se tivesse sido desse jeito a primeira vez, seria mais fácil de ter tirado as 6 ampolas. E eu não precisaria ter voltado de novo. Mas também eu não sei se eu ia ter tanto trabalho em procurar essas dicas. Então se você já está vendo aqui, compartilha com uma mãe aí que ainda não conhece, que não sabe dessas técnicas, que isso vai ajudar muito para dar certo da primeira vez. Óbvio que ela chorou bastante, chorou, mas não tanto quanto tinha chorado da primeira vez. Foi tão mais rápido que ela mesma até falou, nossa, como eu sou forte, mamãe. Porque não foi, não doeu tanto. Porque da primeira vez tinha doído muito mais. Porque ela estava assustada, ela não sabia o processo. Então foi muito mais rápido dessa vez, que a gente já sabia, né, todas essas dicas. Então vale muito a pena você guardar, salvar aí essas dicas para não esquecer. Essa quinta dica aqui, é assim, depende da mãe, vai querer dar, depende da mãe não. Então assim, eu dei um prêmio para ela quando ela terminou de colher o sangue. Eu falei, nossa, parabéns, você merece um prêmio. E dei um pirulito para ela, ela amou, ficou feliz da vida. Não é uma coisa que ela recebe sempre. Então assim, quando ela pegou o pirulito, ela ficou muito, muito feliz. E aí se chupa pirulito quase nunca. Então ela ficou muito feliz. Então você pode dar um doce ou alguma coisa que a criança queira, goste, né. Nada assim caro, nem, né, que vá fazer com que a criança vá falar. Ah, eu vou fazer isso porque eu vou ganhar alguma coisa no final. Não é isso. Mas quando ela ganhou, ela ficou muito feliz. E isso faz toda a diferença para a próxima vez. E eu me lembro muito bem de quando eu era criança, que quando eu ia tirar sangue, eu odiava. Até hoje eu não gosto. Mas sempre que eu ia com o meu pai, eu ficava muito feliz. Porque o meu pai, ele sempre levava, depois do sofrimento lá, depois de tirar o sangue, meu pai sempre levava a gente para escolher um lugar para comer. Onde a gente quisesse comer, ele levava. Então, tipo, era quatro horas da tarde e eu estava comendo um lanche, um hot dog. Ou um McDonald's. Ele levava onde a gente queria comer. Aí, então assim, isso era o nosso prêmio, né, naquela época. Então assim, você pode premiar a sua criança de alguma forma para que aquilo não seja tão aversível da próxima vez.